Dos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão Do poder da autoridade, de tomar a decisão Do poder da autoridade, se pode não faz questão Se faz questão não consegue, enfrentar o tomar Gente estúpida O governador promete, mas o sistema diz não Os lucros são muito grandes, mas ninguém quer abrir mão Mesmo na pequena partida, já sei a solução Mas a usura dessa gente, já virou uma Gente estúpida Gente estúpida Gente estúpida Para agradecer Para agradecer Para agradecer Música No meu jardim eu vou plantar uma flor No coração eu quero paz e amor No meu jardim eu vou plantar uma flor Swing, swing, swing De carnaval tem cora pra reumatidim Guitarra tem pedal, tem samba, reggae no piti Prefiro só pra cantar meu siri Deixo meu cariri longe, bupai, dararara No meu jardim eu vou plantar uma flor No coração eu quero paz e amor No meu jardim eu vou plantar uma flor Diz aí, diz Mólico Gente estúpida Gente forte tá Gente estúpida Quero ouvir vocês 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 Quero ouvir vocês